Opa! 11 horas da manhã, gente. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Sexta-feira chegou. Calma, calma. Chegou sexta-feira. Precisa ficar irritado. Ah, sexta-feira não chega. Final de semana eu quero fazer isso, aquilo. Chegou, gente. Sexta-feira, 18 de agosto de 2017. Bom dia, gente. Eu estou chegando com bem na hora, recheado de coisa boa pra você. Mas a semana passou rolando, né? Oh, meu Deus do céu. É por isso que a gente tem que aproveitar cada segundinho. Ó, percebe aí. Se você não aproveitou esse segundinho que passou, esquece. Na vida é assim. A gente tem que aproveitar os segundos. Depois começamos a pensar nos minutos e nas horas. Mas tem que aproveitar, aproveitar muito. Oh, gente, mas que coisa, hein? Eu fico aqui. A semana está passando. Coisa chata esse negócio aí de Barcelona, lá na Espanha. Os malucos que invadem as calçadas, que passam por cima de pessoas. 14 mortos nesse... não sabemos ainda ser um atentado, mas só pode ser. Lá em Barcelona já é atentado, né? Já foi confirmado que é um atentado. 14 pessoas morreram. Tem 80 pessoas feridas. E a nossa senhora, cada coisa que... deixa a gente triste, né? Terminar uma semana assim, uma semana em que estamos perdendo irmãos e perdendo vidas com malucos que andam por aí. Que coisa. Bom, mas aqui no programa eu não gosto de falar muito disso, não. Eu quero falar de coisas boas. Quero falar do bem. Então vem cá comigo. Quero te contar um segredo. O programa de hoje está imperdível. É. Lembra que eu disse na semana passada que nós fizemos uma reportagem linda na LBV? Na Legião da Boa Vontade. Lembra disso? Não. Então, nós vamos mostrar essa reportagem hoje. A Viviane Santos e o Paulo Oliveira foram até a LBV. E a gente vai mostrar um pedacinho do bem que eles fazem na vida de cada criança e de cada adulto. É daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Agora eu quero te convidar a entrar no nosso portal sbtinterior.com e ficar por dentro dos últimos acontecimentos aqui da região. Aproveite. Acompanhe a nossa programação no sbtinterior.com barra ao vivo. Legal? E agora eu quero mandar o que, Ronan? Abraços, beijos para... Bem apertado. Para todos que estão aqui com a gente e que todos os dias acompanham o nosso programa. Como a Natália, lá de Penáforos. Alô, Natália! Ela acompanha as nossas reportagens. Se emociona todos os dias. Que bom. Eu também. Porque a gente vê coisas boas. Não é, Natália? Um beijão para a Rosa. A Rosa é de Santa Fé do Sul. Grande Santa Fé do Sul. Gosto muito dessa cidade. Está maravilhosa. Para a filha dela. Ela está mandando o alô. A Luciana. E para o neto. O neto é o Samuel. Ele tem sete aninhos. Eu sou o Samuel. Tudo bem aí? Que bom, rapaz. Obrigado pela audiência. Viu, minha querida? E um grande abraço para todos da linda Santa Fé do Sul. Um abraço especial para a galerinha de Auriframa. O Cláudio. A Jéssica. O César. O Davi. E a Mari. Esse... Esses meninos aí não perdem o programa. Estão sempre acompanhando a gente. Abraços. Obrigado pelo carinho. Super abraço também para o Juliano Brollo, que é de Biriwi. E a galera da Rede Solidária, que desenvolve um trabalho bem bonito na cidade. Vocês são especiais, hein? Muito bom. Grande abraço para a Débora de Guararapes, que é cabeleireira, está vendo sempre o nosso programa. E que também nos acompanha todos os dias. Você também pode participar desse momento gostoso aqui do Bem na Hora, mandando um WhatsApp para a nossa produção. Fala que você também acompanha o Bem na Hora e quer que eu mande um abraço. Põe lá. Aí as meninas passam tudo para a gente aqui. O nosso WhatsApp, fácil, é o 18997307493. 18997307493. Aí você manda para a gente e as nossas hernandetes vão atender você com todo o carinho. Duas meninas especiais. A Rayana e também a Renata. Essas meninas são maravilhosas. Elas fazem tudo aqui e manda aqui para o programa. Está tudo certo. Pode ficar despreocupado. Bom, a Hora, Califa. O Califa falou São Paulo, não perdeu. Também não jogou. Né, Valdemir? Não perdeu, mas também não jogou. Se joga, não sei. Se joga, eu também não sei. O problema de São Paulo é meu. Gente, e antes de falar da LBV, eu quero te mostrar um exemplo do bem. A gente fica pesquisando essas coisas boas para trazer para vocês. Vem lá de Petrolina, Pernambuco. Proprietários do mercadinho da cidade, chamados Maíra e Jackson, eles decidiram doar os alimentos que ficam parados nas prateleiras. Quer ver? Você vai ver as fotos aí. Roda as fotos. Olha que bacana. Para os mais necessitados, sabe? A Maíra e o Jackson colocaram uma prateleira especial na entrada do estabelecimento, onde são disponibilizados gratuitamente arroz, feijão, frutas, pão, legumes, verduras, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E nela tem um recadinho e uma placa. Você está com fome? Pode pegar, mas pegue apenas o necessário para você, pois tem mais pessoas com fome. Informa uma placa no local. A iniciativa merece aplausos, Ronan. Aplausos de todos nós, não é mesmo? Você que é dono de um estabelecimento, que tal pegar esse exemplo aí de Petrolina? Olha, rapaz, pensa nisso. Juntos nós podemos fazer um bem maior. E tem um detalhe que nós apuramos também. As pessoas que estão lá e que de repente não tem dinheiro para comprar e que pega o arroz ou feijão, algo que está ali, eles fazem de maneira bem orientada, bem sábia. Quer dizer, pega apenas aquilo que elas consomem. Olha que bonito. Linda atitude, linda atitude. Muito legal, muito legal. Bom, e agora você vai acompanhar mais um projeto social. Esse projeto tem feito a diferença, gente. Tem feito a diferença na vida de crianças, na vida de adultos. É um trabalho bonito que já existe há 60 anos aqui em Aracatuba e que tem gerado bons frutos. Estamos falando da RBV, uma instituição fantástica, a Legião da Boa Vontade. Essa instituição promove atividades para crianças carentes e também para suas famílias. Vamos acompanhar juntos essa reportagem fantástica, incrível. Vai lá, roda! Diversão por aqui não falta. Mas não é só isso. Os trabalhos desenvolvidos na LBV, Legião da Boa Vontade de Aracatuba, são sempre recheados de boas lições. A Legião da Boa Vontade, ela neste mês de agosto está completando 60 anos. Ela nasceu com voluntários que sempre teve essa preocupação e pensando em fazer o melhor e transformar o futuro, sempre fazendo um bem para alguém. Então a LBV tem essa missão de valorizar o ser humano e também de despertar na criança e ser um cidadão do bem, um cidadão ecumênico. Ao todo, 170 crianças entre 6 e 15 anos de idade são acolhidas no projeto. Mas não é só aqui em Aracatuba. A LBV tem mais de 80 unidades espalhadas por várias regiões do país, sempre com uma ampla grade de atividades socioeducativas. A Legião da Boa Vontade, ela nível Brasil, ela completa já 68 anos de trabalho e temos duas cadeiras nativas na ONU. Então ela também tem essa importância e essa representação, junto com as Nações Unidas, na ONU, de estar lá também defendendo os direitos, os deveres, como a entidade de terceiro setor. Nós temos a oficina de cidadania ecumênica, onde a gente aborda muito bem esse tema, que é a questão do respeito, deveres, direito. Temos também o balé, temos a oficina de música, que a gente trabalha a musicalização com as crianças. Temos a oficina de arte e cultura, temos o esporte é vida, não violência, que a gente também trabalha as modalidades esportivas com as crianças. E tem também essa oficina de interesse, que tem a culinária, tem os jogos. Então aonde a criança, ela que escolhe qual oficina que ela quer fazer. O que você aprende aqui? Eu aprendo a brincar, aprendo a desenhar, aprendo a fazer muito esporte. Tem vezes que a gente brinca de basquete ali, e também, quando a gente vai jogar futebol, a gente aprendeu a ficar em linha e marcar o gol. Eu gosto de jogar futebol, brincar, correr. Você não pode bater, porque senão o amigo chora, se machuca, aí você fica de castigo, aí depois não brinca. A LBV não pode fazer bagunça. Na aula de balé, ensinamentos que vão muito além dos passos de dança. Aqui, as crianças aprendem brincando valores que moldam o caráter e serão importantes para toda a vida. O balé, a dança em si, ela não é só importante para o desenvolvimento físico, mas cultural, o desenvolvimento emocional da criança. Aqui na LBV, em específico, a gente trabalha os valores também, que é de extrema importância. Ajuda a criança a ter disciplina, organização. Então é de extrema importância a dança, o balé, no desenvolvimento das nossas crianças. Gosto muito de balé. Balé é muito bom para mim. Você estava me falando que você quer ser uma bailarina profissional? Isso aí, quero sim. Quero ser uma bailarina profissional. O que é preciso para ser uma bailarina profissional? Você tem que ensaiar bastante, tem que alongar, tem que ensaiar muito, muito, muito mesmo, para você conseguir ser uma bailarina. Os pequenos só ficam no projeto no horário oposto ao das aulas escolares e também recebem refeições. Mas antes de qualquer coisa, a higienização deve ser levada a sério. Portanto, nada de preguiça para escovar os dentes. Eu aprendi que a gente tem que escovar os dentes todos os dias, todas as noites, antes de dormir. Se a gente não escovar, ir no banheiro, lavar bem as mãos, a gente pode pegar doenças. Para manter o seu corpo sempre saudável, é preciso tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos. É preciso, porque é higiene. A instituição não recebe recursos governamentais, por isso, todos os trabalhos dependem de doações de voluntários. Gestos de solidariedade que tornam o projeto ainda mais especial. Cada criança, cada família, muito bem, são muito bem recebidos. É um prazer sempre poder ajudar no que precisa, é oferecer esse trabalho. Eu estou aqui surpreso com as declarações dessas crianças, viu? Quero aplaudir, Ronan, pode aplaudir os monitores aí da LBV. Vocês são fantásticos, essas crianças que foram entrevistadas, todas elas deram depoimentos lindos, assim, do aprendizado que eles têm dentro da LBV, não é? Olha, não, porque eu tenho que escovar o dente direitinho. O outro menininho falou, olha, eu não posso empurrar o companheiro porque o senhor chora. Muito legal, muito legal mesmo. Então, deixa eu dar um beijo aqui para o Pedro, Cássio, Alessandro, Bruno, Jennifer, todas essas crianças que vocês viram que foram entrevistadas aí pela Viviane. Muito lindo, porque elas refletem aquilo que o programa faz. Eu sou até suspeito de falar da LBV, porque adoro o trabalho da LBV, não é de hoje, não é de hoje. Sou parceiro da LBV, sei que eles fazem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns para vocês, 60 anos em Araçatuba. Agora, neste mês de agosto, vocês merecem realmente mostrar todo esse trabalho lindo para a nossa comunidade, para a Araçatuba de forma geral, viu? Para toda a nossa região. Legal? Vai ter mais daqui a pouquinho no segundo bloco, ok? Mas agora eu tenho uma dica incrível para você. Eu sei que você está pensando em casa fazer aquele churrascão no final de semana, né? Para preparar também aquele prato especial. Aproveita o aniversário Super Bufato. É, lá você vai encontrar excelentes cortes, um rigoroso controle interno de qualidade, muito mais cuidado na origem, no manuseio e armazenamento das carnes. Sem contar que o aniversário Super Bufato tem até 5 milhões em descontos do Clube Fato, em mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Olha só! Aniversário inédito, Mufato. É negociação que não acaba mais. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. E quinta e sexta tem carne em promoção. Coxa com sobrecoxa, 3,78 kg. Pernil suíno, 5,98 kg. Cochão mole, 14,98 kg. Óleo Vila Velha, 900 ml, 2,48 kg. Papel Cotton Leve, 24, Pag 22, Clube Fato, 19,98. Aniversário inédito, Mufato. É muito desconto. Nossa, fiquei com água na boca só de olhar. Perde tempo não. Vai no Super Mufato mais próximo e aproveita essa variedade de ofertas. Super Mufato faz bem feito. Pois é, gente. A hora certa. Em 11 horas e 15 minutos a gente vai para um breve intervalo. Você sabe, é bem rapidinho. E aí eu volto para contar um pouquinho mais da LBV e para a gente continuar batendo esse papo gostoso de todos os dias. Volto já. Bom dia, gente. 11 horas e 19 minutos. Eu estou aqui no Facebook dando uma olhadinha. Mas tem uma turma me vendo aqui. Que legal. Olha só. Dina. Alô, Dina. Bom dia. Luiz Carlos da Silva, Luizão, Wilson Souza, Elia Zer Ferreira, Nilson Brizola, Tânia Danilo, Silvana Ana Laura, Lia Cardoso, Socorro Alves, Lucy Rodrigues. Nossa, quanta gente. Que turminha bacana, rapaz. Gostei demais aqui no nosso Facebook do SBT Interior. Continue assim, gente. Vendo o nosso programa. Que bom, que bom. Acho que eu vou aproveitar até, sei lá, até para pedir um aumento aí. Hã? O que você acha, Dudu? Dedé? Estou pensando em pedir um aumento para nós, rapaz. Você viu? O programa está bombando, cara. Hã? Depois a gente vê isso aí. Vamos conversar depois aí. Dudu falou já também que é um aumento. A turma toda. Bom, o Bem na Hora está de volta. E agora eu vou chamar a minha amiga Mira Filizola para contar quais são as novidades do SBT em Você de hoje. Estou aqui, ansioso. Conta para a gente, Mira. Bom dia, Carlos Hernandes. E também bom dia para todo mundo que está ligadinho no Bem na Hora. Meio dia 15, tem SBT em Você na programação ao vivo do nosso SBT Interior. Tem bate-papo com o Sida Caram e também bichinhos fofinhos e também usados em tratamentos de saúde aqui no SBT em Você. Estou esperando todo mundo. Beijo. Beijão, Mira. Valeu, gente. Está imperdível o programa da Mira. Está imperdível. Bom, e aqui também. E o nosso programa também está, sim. Então a gente vai agora para a segunda parte dessa reportagem sobre a LBV. Todo mundo ficou aqui de queixo caído com essas crianças falando tão bem aí na nossa reportagem. Bom, e vamos ver, vamos continuar, como vendo esse trabalho tão bacana que eles fazem. Roda. Além das crianças, a Legião da Boa Vontade também atende as famílias delas. No programa Vivência Solidária, mulheres se reúnem uma vez por semana para discutir temas que merecem reflexão e aprimorar a confecção de produtos artesanais. Eu saio da minha casa, não fico o dia inteiro, porque se eu ficar dentro de casa, eu fico fazendo serviço de casa o dia inteiro. Então eu venho aqui e faço coisa diferente, né? Então... O que você já aprendeu aqui? Ah, nós já fizemos tanta coisa assim de parede, sabe? Um monte de... um monte de coisa. Agora por último nós fizemos esse tapete, acabamos agora esses dias esse tapete e vamos fazendo mais. Mas é muito bom, eu gosto. E para os pequenos também tem bate-papo sério. O tema de hoje foi bullying, assunto que eles mostram que estão por dentro. O que pode ter de mal na internet? Olha, vários sites como o Cyberbullying, que ele... é como você fazendo bullying só que com a internet. E isso é muito errado, porque às vezes você faz bullying com uma pessoa e ela vai descontando em outra. Na área de arte e cultura, a oficina de artesanato dá lugar à criatividade com as massinhas de modelar que as próprias crianças confeccionam. Já na aula de música, eles dão um show de harmonia e concentração, no ritmo de Luiz Gonzaga. Gosto bastante, porque as experiências são muito boas, porque você aprende a tocar vários instrumentos diferentes, diferentes coisas e é bem legal. A gente aprende a seguir o ritmo e não é só tocar, também cantar e muitas outras coisas. E é difícil? Um pouco. O sentimento de amor, o sentimento de dever cumprido, o sentimento que o nosso trabalho, o nosso papel não está sendo em vão. A gente faz aqui tudo com muito amor e carinho e quando a gente vê as histórias e as transformações, então para nós é muito gratificante. Eu te asseguro, não choro e não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Legal! Tchau, tchau, crianças aí da LBV, gente! Que projeto lindo, que coisa bacana a gente mostrar aqui para vocês. E mais uma vez a Sueli, o Vitor, a Tamires falaram muito bem, falaram muito bem. Ô Silvana, parabéns, hein? Parabéns a toda a sua equipe aí da LBV, parabéns pelo trabalho, a gente fica muito feliz em ter esse desenvolvimento que vocês fazem nessas crianças, principalmente com várias modalidades, né? Porque é no futebol, é na música, é na dança e isso é muito importante para a formação dessas crianças no futuro. E a LBV faz isso com muito carinho, já faz isso há 60 anos. Eu estava até dizendo para as pessoas aqui que uma das pessoas que eu tenho, assim, uma admiração profunda, né? Até hoje, foi o próprio fundador da LBV, Alziru Zarur, que tem uma voz maravilhosa. De vez em quando eu ouço, assim, as orações que ele fazia e que são, assim, contagia a gente, né? Hoje com o Paiva Neto, que comanda o trabalho da LBV. Parabéns, parabéns mesmo à nossa LBV pelo trabalho que eles fazem. Muito bom. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com a engenharia de alto padrão. Confira agora os empreendimentos que já estão prontinhos para você morar. Apresentamos os imóveis prontos para morar da Ferreira Engenharia, Residencial Madri, o padrão mais alto de Arassatuba, Residencial Dueto Boulevard, o dobro da qualidade em Arassatuba e Dueto Pérola, o dobro de preciosidade bem no coração de Birigui. Empreendimentos espetaculares com localizações privilegiadas e lazer completo. Central de atendimento na Avenida Brasília 2020 em Arassatuba. Coordenação de vendas FTI Imóveis. Realização Ferreira Engenharia. Gente, para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos. Com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Pois é, gente, nós estamos chegando aqui ao final do programa. E ontem fizemos aqui uma 11 horas e 27, 11h27, quase 27. Mandaram uma boa para mim, que o locutor, já ouviu isso pelo WhatsApp, assim, o locutor fala, e agora atenção para a hora certa. Aí ele diz, aqui na cidade, 10 horas e um pouquinho aí, em qualquer coisa, 10 e pouco. Essa mandaram para mim, mandaram para você também, Marcelo? É meio chatinha assim, mas estou contando aqui que eu recebi hoje. Mas já mandaram. Marcelo está aqui já com uma gravata linda hoje. Gravata linda. Olha, hoje você está... Quer dar um porinho aqui para a gente te ver? Vem cá, vem cá. Entra aqui. A gente vai para essa câmera aqui, ó. Deixa eu invadir aqui o cenário da Ana. Que isso, rapaz. Você está uma pintura. Você viu? Hã? Gravata dourada, para deixar a sexta-feira para cima. Como é que está? Muitas informações hoje no programa? Bom, a gente começa aí com um caso de crime em família, mãe e filha envolvidas com tráfico de drogas. Olha o exemplo negativo, né, na família. Coisa chata. Tem muita prestação de serviço, quem está procurando estágio também, está temporada de estágios abertos em toda a região. Vamos falar sobre isso também. Que bom. Olha só, hein, você que está procurando. Mãe, pega o menino aí e fala para ele prestar atenção no programa que entra agora no SBT Interior, primeira edição. Bom programa para você, Marcelo. Tudo de bom, viu? Bom final de semana. Bom final de semana para você também. Até já, pessoal. Enquanto você se prepara aí, Marcelo, eu quero falar o tchauzinho aqui que tem uma reflexão hoje. Hoje foi a Renata. Ontem foi a Raiane com aquela frase maravilhosa. Hoje a Renata. Olha só que a Renata está pronta. Ela falou, fala essa que é legal. Tem hora que dá vontade de chutar o balde, mas chutar para longe mesmo. Mas aí eu lembro que quem vai ter que secar o chão sou eu. Quer saber? Eu acho que não compensa não, viu, gente? Não vou chutar o balde de jeito nenhum. Estou indo embora. Um grande abraço para você. O Marcelo já está chegando com um programa fantástico, cheio de novidades para você, que é o SBT Interior, com muitas informações. E depois a Mira vem trazendo para você também um programa imperdível. Um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. Bom dia. Tchau. Quanto tempo você tem, tantas vidas esperam por seu amor, tantas vidas esperam por seu amor, tantas vidas esperam.